Investindo ou melhor? Investindo ou não? Usando estratégias com opções. Eu não sei se você já ouviu falar alguma vez na sua vida sobre opções. Opções, uma estratégia muito famosa, muito conhecida como uma pílula mágica, muito difundida por aí, como uma pílula mágica de ganhar dinheiro na bolsa. Uma pílula mágica de multiplicar o teu dinheiro rapidamente. Sabe aquela historinha do unicórnio, de conto de fadas, que você vai pegar mil reais e transformar em 50 mil reais. Você vai pegar 100 mil reais e transformar em 10 milhões de reais. Isso pode acontecer uma vez. Agora eu quero ver se replicar isso. E quero ver quantas perdas você vai ter até conseguir ter esse tipo de resultado. Mas, deixa eu te explicar como isso funciona melhor. As opções são derivativos. É uma estratégia muito difundida por aí, muito famosa, por gerar um certo sentimento de ganância. Muita ganância. As pessoas que querem ganhar dinheiro não estão conseguindo ganhar dinheiro. Então, algumas pessoas tratam isso como uma pílula mágica da supermultiplicação de dinheiro. E o que são opções na prática? Opções não são nem investimentos. Não são nem ativos. São derivativos. O que é isso? Ativo, derivativo? Ativo é um investimento existente. Por exemplo, uma ação é um ativo. Estou comprando uma parte de uma empresa. Um fundo imobiliário é um outro ativo. Uma outra ação é um outro ativo. Estou investindo em dólar, por exemplo, estou investindo em um ativo, em algo que existe, que é real. Um derivativo é um contrato. É um investimento que deriva de um ativo. Então, basicamente, não é algo existente. É algo que deriva de um ativo, deriva de um investimento real. E esse derivativo, ele é um contrato de compra ou venda. Como assim um contrato de compra ou venda? Imagina o seguinte, como que surgiram as opções? Como que surgiram os derivativos? Seguinte, tinha lá os produtores de grãos. Imagina o cara que produz café. O cara que produz café, ele não tem absolutamente nenhuma noção de quanto vai estar o preço da saca do café quando chegar a data da colheita. E aí, existe um risco gigantesco para ele na hora de plantar. Por quê? Ele não sabe qual que tem que ser o custo de produção dele. Porque ele não sabe por quanto ele vai conseguir vender o café. Então, como tinha esse risco muito grande na agricultura, se criaram os derivativos, se criaram as opções de compra e opções de venda. Imagina lá o produtor de café. Ele pensa o seguinte, ó, poxa, eu não sei quanto que vai estar a saca de café no momento da colheita. Então, fica muito arriscado para mim, para eu ir lá e investir para plantar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um contrato, um contrato de venda. Ele vai comprar uma opção de venda, que se chama. Uma opção de venda, vai fazer um contrato de venda do café no momento da colheita. E aí, o seguinte, digamos que a saca do café, hoje, eu vou dar um exemplo hipotético, não tenho nem ideia de quanto está a saca do café agora. Um exemplo hipotético, tá? Que a saca do café está em R$50, tá? Eu sei que é muito mais, mas está em R$50, tá? E ele quer vender por, no mínimo, R$45. E ele tem medo que o preço da saca chegue a R$30. Porque se chegar a R$30, ele vai tomar tufo, ele vai tomar prejuízo, tá? Então, está R$50, ele quer vender no mínimo R$45, porque ele tem medo que chegue a R$30. Então, o que vai acontecer? Ele vai comprar, ele vai pagar para alguém, pagar para alguém, garantir para ele que vai comprar o café dele, numa determinada data, que é a data da colheita, a R$45, certo? Então, ele vai, olha só, entende o mecanismo aqui porque não é tão simples de entender. Olha só, ele está fazendo o seguinte, eu tenho medo que o preço da saca do café caia. Então, eu vou travar o preço de venda das minhas sacas de café. Então, ele paga para alguém, olha, imagina, aqui, o Valdecir, ele planta café. Ele está pagando para o Vinícius um certo valor, o nome disso é um prêmio. Ele está pagando um valor para ele ter a certeza, a garantia de que ele vai vender para mim tantas sacas de café a R$45. Independente a R$45 cada saca. Independente do preço do café naquela data. A gente tem um contrato assinado, tá? Só que para ele ter essa segurança toda, ele tem que me pagar um certo valor, tá? Porque eu vou estar correndo muito risco. E se a saca do café, por exemplo, tiver a R$90, eu vou ter que, ele vai vender para mim por R$45. Ele poderia ganhar muito mais, mas ele quis mais segurança no negócio dele, no café, então, ele corre esse risco, tá? Agora, e se a saca do café tiver R$30 no momento da colheita? Opa, ele se deu bem, ele vai poder vender por R$45, certo? Ele não vai vender por R$30, ele vai poder vender por R$45, então ele fica bem. Então, num caso em que ele, em tese, se daria mal, ele consegue vender por um preço maior e se dá bem. Num caso em que a saca do café tá R$90, por exemplo, ele não é obrigado a vender para mim a R$45. Ele me pagou um certo valor, ele tem o direito de me vender a R$45, mas ele pensa, opa, tá R$90, eu vou vender a R$90 para outro e não vou vender a R$45 para o Vinícius. Eu perdi aquele dinheiro ali que eu coloquei, que eu paguei para ele para eu ter o contrato certinho de que eu poderia vender a R$45. Esse emaranhado todo é uma opção. Esse emaranhado todo é um derivativo, é um contrato de compra ou venda de alguma coisa. Então tem muito mais cenários para ela perder do que para ela ganhar. Caso você alinhe os astros e consiga prever o futuro, consiga saber que uma ação vai cair e vai cair até uma data específica, esse é o único caso que você ganha dinheiro. Em qualquer outro caso, você vai perder dinheiro. Em qualquer outro caso, se a ação subir, se a ação realmente cair, mas não até a data de validade daquele contrato, daquela opção, se a ação cair, mas não cair o suficiente dentro daquele prazo de validade, porque toda opção tem um prazo de validade, ela perde em todos esses cenários. Só num cenário que ela consegue adivinhar o movimento, o tamanho da queda e quando essa queda vai acontecer que ela consegue ganhar dinheiro. Só que muita gente especula, opera, isso significa operar, opera dessa maneira na tentativa de ganhar dinheiro quando uma ação vai cair. Agora, qual é o problema de tudo isso? Esse negócio tem prazo. Eu não tenho como acertar qual ação vai cair, quando vai cair, nem quanto vai cair. Então, tudo isso joga contra mim. Só que é muito difundido, é muito divulgado por aí, às vezes que as pessoas acertam um movimento desse e tem uma grande valorização. E quando a gente analisa no longo prazo, isso não compensa. Por quê? Principalmente por quê? Porque esse negócio tem um prazo de validade. E se passou do prazo de validade, passou um dia e a ação caiu depois do dia, da data de validade, que é a data do exercício, que se chama, da opção, poxa, se foi um dia depois, você acertou o movimento, mas errou o prazo. E basicamente você vai errar o prazo muitas vezes, a maioria das vezes, porque você não tem bola de cristal.